A Rússia anunciou que deve começar a vacinar em massa sua população contra a covid-19 em outubro deste ano. Diante da urgência para se tentar frear os avanços do novo coronavírus pelo mundo, algumas etapas do processo de desenvolvimento de uma vacina foram acelerados em boa parte das mais de 160 pesquisas registradas pela Organização Mundial de Saúde. Ainda assim, o prazo colocado pelos russos parece otimista demais e levantou uma série de dúvidas sobre a vacina do país. Sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e vou resumir nesse vídeo o que sabemos sobre ela. Bom, a vacina russa vem sendo desenvolvida pelo Centro Nacional de Investigação de Epidemiologia e Microbiologia, o Instituto Gamaleya, junto ao Ministério da Defesa. Ela não está entre as vacinas mais avançadas no processo de desenvolvimento, aquelas que estão na fase 3 dos testes clínicos. A pesquisa russa acaba de concluir a fase 2, agora no início de agosto. Os testes foram realizados em voluntários no Hospital Militar Burdenko, conforme o vice-ministro da Defesa, Hussan Salikov, de forma bem-sucedida. Segundo ele, todos os voluntários que receberam a imunização se sentiam bem e, portanto, a primeira vacina doméstica contra a covid-19 estaria pronta. O ministro da Saúde russo, Mikhail Murasko, anunciou que os documentos para o procedimento de registro da vacina estão sendo preparados e que a produção em escala industrial deve ter início em setembro. A fase 3 aconteceria, então, entre esses dois momentos, com um grupo de voluntários de 1.600 pessoas. O problema é que, além de não ter concluído ainda todas as etapas da pesquisa, a Rússia não divulgou qualquer evidência científica que confirme a eficácia e a segurança da vacina. Aliás, o país não publicou nenhum estudo detalhado sobre as outras etapas do processo até aqui. Os resultados das fases 1 e 2 dos estudos clínicos da vacina de Oxford, por exemplo, foram publicados no periódico científico The Lancet, agora no fim de julho. E, no cenário mais otimista, ela ficaria pronta apenas no fim do ano. Aliás, vamos aproveitar para relembrar rapidamente. De forma geral, as vacinas passam por estudos pré-clínicos e três fases de testes clínicos, feitos em humanos. A primeira, conforme as informações do Instituto Butantan, tem como objetivo verificar a segurança, ou seja, se a vacina produz algum tipo de efeito colateral. A segunda fase estabelece a imunogenicidade da vacina, ou seja, verifica qual a resposta imunológica que ela desperta. A terceira e última fase dos estudos clínicos, por sua vez, procura demonstrar sua eficácia, ou seja, se ela de fato protege o organismo. Já haveria interessados na vacina russa em mais de 20 países, entre eles o Brasil, segundo o chefe do fundo de investimento direto do governo da Rússia, Kirill Dmitriev, que, aliás, comparou o suposto sucesso da pesquisa ao lançamento do Sputnik, o primeiro satélite artificial a orbitar na Terra. A comparação é bem simbólica, já que muita gente compara o esforço global para a descoberta da vacina com a corrida espacial que marcou a Guerra Fria. Mas eu falo sobre isso daqui a pouco. Bom, a falta de transparência da pesquisa russa gerou críticas de boa parte da comunidade científica, inclusive do principal especialista do governo dos Estados Unidos para doenças infecciosas, Anthony Fauci. Nós também poderíamos ter uma vacina amanhã, ele disse. Não seria segura ou eficaz, mas poderíamos ter uma vacina amanhã. A OMS não chegou a se manifestar diretamente, mas ressaltou nesta segunda-feira que provavelmente não haverá solução imediata. Segundo o serviço russo da BBC, existe um temor entre vários especialistas de que os ensaios clínicos tenham sido insuficientes, diante de um foco exagerado do Kremlin para tentar ganhar a tal da corrida mundial por uma vacina, a releitura da corrida espacial da Guerra Fria, e usar o feito como instrumento de propaganda. Em abril, o presidente Vladimir Putin chegou a instruir o governo a tomar decisões para simplificar e encurtar o prazo para os ensaios clínicos e pré-clínicos. Um mês depois, o país noticiava que os próprios cientistas do Instituto Gamaleya haviam se inoculado com algumas doses quando a vacina ainda estava em fase de testes em animais, o que foi duramente criticado pela Associação dos Organizadores de Pesquisas Clínicas, que afirmou que isso violava um dos princípios fundamentais das pesquisas clínicas. Segundo o Ministério da Saúde da Rússia, após o registro e a produção, a vacinação deve ter início em outubro, de forma gratuita. A ideia é começar por professores e profissionais da saúde. A gente continua acompanhando esse assunto por aqui. Muito obrigada e até a próxima.